Abra ai pai Obrigado Mais rumo Mais rumo Olha o Beco que Lorde fica aprontando aqui ó Boa tarde mulecates Já que tu gostaram do último vídeo Lorde baladão tá aqui pra cantar mais uma história É aqui que a mágica acontece Está aberto Tu fala inglês? A casa vazia aqui gente ó É a Lena Galera vocês devem estar se perguntando ai Por que a casa estava fazendo aquele vídeo de xodó E o vídeo de Lorde que eles gravaram ai Cadê a tiramizão xodó Por que a tiramizou Lorde? A tiramizou Ficava aqui né A tiramizou É porque a gente se mudou a gente não está mais morando nessa casa Estamos morando em outra casa agora Ai abandonamos essa aqui E como a gente aproveitou bem antes de tudo A gente aproveitou bem para fazer o vídeo Valeu? O vídeo saiu segunda-feira Já assistiu? Já assistiu? Se não assistiu Vou assistir Aqui é a parte de cima da casa Como está vazia Olha o que ficou aqui Quer assistir o vídeo da gente ver se guardar roupa direto Principalmente no Instagram A gente vai... Ele está todo quebrado A gente nem quis Tirar ele do lugar Porque se tirar ai Pai Desmota na hora E ai a gente vai apagar só para jogar ele fora hoje Ai não adianta nem Porque o pior é a gente Levar esse peso todo aqui Descer essa escada aqui com ele já é difícil Tem até que desarmar porque não dá para descer E como a gente não sabe desarmar e ele está tudo fundido A gente vai fazer essa Dá uma foto lá Como? Cacete Sim, olha aí A gente vai fazer A gente vai fazer Eu não cair lá para descer Esses caras Ai ai Não sabe nada Tem que dar Você quebrou um pouco É a porta aqui Ali tem que bater de chapa A porta Pai meu da puta Você está destruindo as barras? Desgraça Caramba Caramba Calma 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 Você mora aqui Eu moro aqui desgraça Aqui está abandonado Vei Você vai destruir Você vai destruir a porta da minha casa aqui? Desculpa A gente pensou que está abandonado Aqui é a porta da minha roupa ainda Quero me arrumar Eu acho que está abandonado essa porra É a porta da minha roupa Você consegue entrar aqui Desse negócio aqui Entrar? É Segura aqui para ele Vai mostrar lá Rapaz Agora você está me cuidando Que se caia Se quebra Se quebra E você vai se fuder Dá um susto De olhar Ficou Vou deixar ele trancando aí Você vê que ele vai sair do armário Literalmente É fechar esse lado aqui É Eita Desgravo Vou fechar a porta de casa E ali tem uma barata Não Aquele Não Aqui Não Aqui Não 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 Aqui Não 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 Ele bateu aqui Se eu não estar se aguentar aqui Eu? Apenas não está lembrando essa boca porra Desgraça Olha, peliado! Está tudo indo bem? Tá, as portas já foram tudo embora Aí a porta é o... Olha, peliado! E essa daqui? Só foi uma questão de você Aqui também a gente está fazendo isso É porque aqui não tem como usar E o que é que adianta te pegar Dar um guardão para desfodido, tá ligado? Para uma pessoa que não vai nem poder botar em casa Que vai desarmar Aqui que está aqui embaixo Aqui, ó Aí a pessoa tirar daqui Para botar na cadeira Quando bota lá Já está tudo fudido É melhor... Não dá, tá ligado? Jogar fora assim Que está tudo destruído assim desse jeito Olha aí O pé mesmo está tudo quebrado aqui Aqui tirar daí Desmultou É... Aqui o tipo O cara vai subir aqui para botar negócio aqui Sim O tipo Que... Toda casa é de pobre Que a gente é pobre Bota a árvore de natal Em cima do guardão O cara vai subir aqui para botar O cara vai subir aqui para botar O que acontece? Quebra Desgrava Desgrava O que é que é a minha cara? O meu tatuagem, velho Ah O que é a minha cara? O que é a minha cara? Tem alguma pedra aqui sim, né? Eu acho O que é a minha cara? Tô doido para dar um problema aqui ó Ai doeu, sabe? Doeu não já foi prender o preguiçoso da frente pintou aqui o guarda-roupa estava aqui atrás ele não arrastou o guarda-roupa para pintar mas também se ele arrastasse o guarda-roupa ele zapa todo ele não arrastou porque estava todo quebrando o guarda-roupa aí só pintou até a metade e aqui ele deixou nem a prateleira que tinha aqui ele não tirou para pintar aí deixou a marca aqui e ele deixou olha aí família como ficou e aí pai gostou? pintura de preguiçoso aí aí estava até falando disso aí que o pintor desgramado nem arrastou guarda-roupa para pintar a casa mais conhecido como você mesma ninguém precisa saber que foi que eu pintei como ficou ele livre agora o barré é para lembrar isso aqui parte de baixo do piso aí o cara burro da porra deixa os porra cair não aguentar a rua deixa o que eu não vou sozinho como você é? mudança mudança o que? casa nova como é que você está se sentindo? casa nova o que? ele é idiota isso aí é engraçado né? família é o seguinte a gente se mudou de casa a vice-bola agora está desarrumando as bagunças jogando um bocado de coisa fora um bocado de lixo porque lixo é lixo estamos botando o cascola também ali em bom estado também botei um sapato ali quem quiser pegar aperta da roupa aqui tem a roupa aqui aí tem o lixo ali o sapato está ali no lixo você chega lá está zero está na caixa eu não eu não achei ninguém para dar o sapato eu fui botar ali porque os pessoal tem mania de não estar mais do na coisa e deixar em casa guardado você que não usa essas paradas bota ali pro pessoal já pegaram graças a Deus aí ó família porra pior que fazer botamos o sapato ali cima agora ele quer ser seguro e já assumiu é isso aí não ficou seguro eu não uso mas tem gente que vai usar tá vendo? é isso porra a gente não fica triste que pegaram a gente fica feliz que pegaram agora essa foto saiu acabou aí já foi saiu um ave imunda aqui o dambado e quem assiste até aqui tem que comentar o que? destruição de guarda sei lá fala uma coisa aí para quem assiste até aqui para a gente ver quem está assistindo o vídeo até o final a gente vai deixar a palavrinha que é essa daqui ó máquina quer assistir até o final comenta aí máquina que a gente vai saber se você assiste o vídeo até o final não tamo junto deixa o like beijo tchau 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 Obrigado.